Nas crianças que têm transtorno do espectro autista, esse é um ponto fundamental. Nada explica melhor essa playa, essa miríade de manifestações do que uma disfunção nesse sistema homeostático endocannabinoide. Não é para todo mundo, não é igual para todos os pacientes, não é igual com todos os olhos, mas a gente consegue ver isso tudo acontecer. A gente vê melhora da repitabilidade, a gente vê melhora de agressividade, a gente vê melhora da agitação psicodotora do sono, tolerabilidade alimentar, então crianças com muita restrição eventualmente conseguem se alimentar melhor. Quando a gente se apoia em evidências do mundo real, isso inclusive melhora a nossa capacidade de desenhar um ensaio clínico. A gente precisa pensar fora da caixa. Eu acho que, pessoalmente, a cannabis não cabe nessa caixa.